Aplausos Aplausos Especialmente um dos do Jardim Aplausos 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 Pois para quando eu te chagarei, Mas eu não tenho a flor de flores, Para tu desfores, Pela casa passa a cor, Com o mundo muda no quarto, Na banheira mata preta e flores, Pestada por uma rua, Passada por flores, Já é grande. Canta-mas ao vento, Para tu contares, Para além dos nomes, Que possam dizer lá, Flores pegam flores, O metáforo explodido, Por que eu te chagarei, Por que eu te chagarei, Mas eu não tenho a flor de flores, Para tu desfores, Pela casa passa a cor, Com o mundo muda no quarto, Com o mundo muda no quarto, Com o mundo muda no quarto, Con o mundo muda no quarto, Com o mundo muda no quarto, De me enganektar, No ar é pra tu solito, Na banheira quina no quarto, Com o mundo muda no quarto, Com o futuro da rua, Com o mundo muda no quarto, O que eu quero dizer é que eu quero dizer Eu quero dizer que eu quero dizer Aplausos 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 E essa minha fase dançarina tá demais. Galera, bomboa, eu vou botando pra Laura 4.300 dólares. Bom, eu vou surgir pras balões. Estão os CDs doados lá fora. E tem um menino que tá vendendo os beijos. O preço sugerido é 20. O valor está aberto pra cima.